A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 7 versículos 1 a 13 Naquele tempo os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado Com efeito os fariseus e todos os judeus só comem depois de levar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos Ao voltar da praça eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus Por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos? Mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu Bem profetizou Isaías a vosso respeito hipócritas, como está escrito Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens E dizia-lhes, vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições Com efeito, Moisés ordenou honra teu pai e tua mãe e ainda quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e a sua mãe O sustento que de vós poderias receber de mim é corbã, isto é consagrado a Deus E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis E vós fazeis muitas outras coisas como estas Caríssimo irmão, caríssima irmã Que força a palavra de Deus possui Para entrar dentro do nosso coração E esquadrinhar o mais íntimo daquilo que somos Para ajudar-nos a purificar as nossas intenções Do ponto de vista cultural nós temos os nossos hábitos Jeito de cumprimentar as pessoas Nossos costumes na maneira de nos vestirmos De hábitos de higiene que temos em nossa vida Segundo as várias culturas existentes do mundo As pessoas agem de uma forma ou de outra Nós temos o modo de tratar respeitosamente as pessoas Aqueles com os quais temos mais intimidade Podemos também nos tratar com maior liberdade E daí por diante Só que todas essas coisas em si muito boas As regras de boa educação à mesa, por exemplo São importantíssimas No entanto elas não podem se transformar em manias Manias humanas, culturais, religiosas Porque elas começam a escravizar as pessoas Jesus coloca a sua atenção E dá a maior importância Às pessoas Aquilo que está dentro do coração É bom que nós também nos deixemos purificar Pela força do amor de Deus que transforma as nossas vidas É bom que nós também façamos uma revisão corajosa da nossa vida Porque pode ocorrer que também em algum momento da nossa existência Tenhamos transformado as nossas obrigações religiosas Em escravidão Para nós e especialmente para os outros Deus nos ajude a fazer tal revisão corajosa E a ter um coração novo Renovado exatamente pela graça do Senhor que atua em nós Palavra de vida eterna Obrigada Obrigado.